VILVA NEGRA VILVA NEGRA é uma personagem que eu acho bem bacana, ela foi criada na Marvel ainda nos anos 60, parece todos os Vingadores, foi vilã, foi heroína, ela é fruto da Guerra Fria, essencialmente da Guerra Fria, ela entra nos Vingadores justamente na mesma época lá que o Gavião Arqueiro, que também era um vilão inicialmente, e que tendo toda uma trajetória de heroína, ela nunca tinha ganhado um título próprio até o final dos anos 90, onde a gente tem essas histórias que são publicadas aqui. Bem, aqui são 240 páginas, todas as edições tem 240 páginas dessa coleção, e aqui estão reunidas três minisséries, A Guerra Biológica, A Outra Face e Origem Fatal. A primeira, A Guerra Biológica e A Outra Face, elas estão dentro do final dos anos 90, início dos anos 2000, mas dentro de um período onde a Marvel, ela estava testando novas possibilidades, afinal, ela foi quase a falência, estava começando a vender os seus personagens para o cinema, e A Viva Negra era uma possibilidade de entrar num selo novo, que era o Marvel Knights, onde personagens super-heróis do cenário, principalmente personagens urbanos, eles poderiam ter histórias mais complexas, histórias mais pesadas, com mais violência, mas com ainda dentro do cenário da Marvel, né, ele não era um universo à parte, como foi o universo Ultimate, como foi o universo 2099, que estava, já tinha acabado na época, mas era bastante recente, o Ultimate ainda ia começar, Marvel Knights eram personagens mais violentos, com histórias mais violentas, porém, dentro da continuidade. A Viva Negra foi uma dessas personagens que ganhou Pantera Negra, inclusive foi outro, que eu já tinha comentado. E aqui a gente tem a primeira minissérie, que chama Guerra Biológica, ela é do Davin Grayson, com arte do J.D. Jones, e foi publicada entre junho e agosto de 99. Então, a Viva Negra, né, a Marvel dos anos 2000, tem uma certa flexibilidade para ir de 99 até 2010, que é esse último arco. Mas faz sentido, a escolha dessa minissérie, ela é importante, tanto do ponto de vista editorial, a primeira vez que a Viva Negra ganha um título dela, quanto do ponto de vista de continuidade. Como é a primeira vez que ela ganha um título, ela também tem, a história vai ser importante para o desenvolvimento da personagem. Olha só um pouco, um pouco da arte. As outras histórias que a gente tem aqui é A Outra Face, também do Davin Grayson, mas com ele em parceria com o Greg Hooker, que já é essa segunda arte, a arte de Scott Hampton, foi publicada nos Estados Unidos em 2001. Aqui no Brasil foi publicada no segundo número do Marvel Apresenta, em 2002. O primeiro, esse Guerra Biológica, veio aqui para o Brasil, na Homem-Aranha Premium, número 5, em 2000, da Editora Abril. E a revista, ela encerra com esse outro arco. Os dois primeiros têm três partes cada, e o último, Origem Fatal, é do Paul Cornell, com desenhos do Tom Rennie, com arte final de Scott Hanna e cores do Matt Miller, dividindo espaço com o John Paul Leon na arte. E eu vou mostrar para vocês, quando é Tom Rennie e é o presente, a arte é uma porcaria. Nossa, eu odiei essa arte. Quando é o John Paul, a gente tem um desenho muito mais interessante, muito mais bonito, e faz total sentido. O roteiro, ele acompanha essa diferença também. Eu, por mim, jogava fora tudo que era do presente nessa história, e ficava só com os flashbacks. E essa revista, essas quatro edições, elas foram publicadas aqui no Brasil, na mensal do Homem de Ferro, o invencível Homem de Ferro, em 2010, só quatro meses depois que foi lançada nos Estados Unidos. Então, foi uma... eles trouxeram bem rápido mesmo a história. Uma época que a Pauline, às vezes, acelerava, às vezes, ficava mais para trás, mas ela estava trazendo as histórias cada vez mais próximas do lançamento original. Bem, indo para a primeira, Guerra Biológica, a gente tem, entre as principais coisas, a apresentação da Yelena Belonova, que seria a segunda viúva negra, loira. Ela substituiria a Natália Romanov entre as espiãs da Rússia, até porque a Natália abandonou a Rússia já fazia bastante tempo. E aqui, as duas estão atrás de um soro que é capaz de produzir super-soldado. Ele está de posse de um país inventado do Oriente Médio, e que, bem, é um soro do super-soldado, perigoso por ser, né, criar Capitães América, mas são Capitães América com uma imensa força, imensa raiva, e que são consumidos em apenas dois minutos. É muito rápido, porém, é uma arma bastante perigosa. A trama é interessante, tem várias perseguições, troca de socos, passadas de perna, e justamente a apresentação da Yelena trabalhando para os russos, a Natália fingindo que trabalha para os Estados Unidos, mas, na verdade, ela tem um trabalho muito maior. Ela é uma vingadora, ou mais que uma vingadora, ela é uma heroína, acima de tudo, e aí ela só faz, ela tenta evitar e destruir esse soro de cair nas mãos de qualquer pessoa. São várias sequências de ação. Eu acho que o desenho, ele captura bem essa necessidade de conflitos que a gente tem. O Jade Jones tem um desenho que funciona muito bem. Participação especial do Demolidor, e ele é bastante recorrente em toda a trajetória desse encadernado. A segunda história, ela foi publicada também na Marvel Knights, numa outra minissérie, que chama A Outra Face. Ela tem o David Grayson, da primeira história, mas tem junto o Greg Hooker, e isso dá um outro tom, menos de ação e mais de espionagem. E os desenhos do Scott Hampton, putz, é sensacional esse desenho. É uma pintura, ela tem todo um trabalho de composição a óleo, que faz total sentido nessa história mais sóbria e menos de ação para a personagem. Gostei muito da arte do Scott Hampton, ele não abandona completamente a linha, a gente ainda tem o contorno, é possível encontrar o contorno para delinear as personagens, mas, essencialmente, são pinceladas, são manchas que produzem esses cenários, essas composições, esses quadros. Gostei muito. A história, como eu disse, ela é menos super-heróica, porém, ela é uma história de ação, de espionagem, e tem uns lances muito engraçados, que vai se inspirar no filme A Outra Face, um filme de 97, do John Woo, o diretor, mas, que tem o Nicolas Cage e o John Travolta, tocando de rosto, e, bem, tem toda a história desenvolvendo. Aqui, a Yelena e a Natália, elas vão trocar de rosto, para a Natália assumir a identidade da Yelena, e, bem, tem o papel dela de espiã, que, inclusive, vai fazer relação com aquele país inventado do Oriente Médio, da primeira história, e com o líder, que seria um ex-general russo, que também está querendo vender, são mísseis atômicos que estão guardados nos Estados Unidos, mas ele tem, está de posse dele, é um rolo total. Muito legal. Foi tanto o desenho quanto a arte, eu gostei bastante dessa história, tem participação, de novo, do Demolidor e do Nick Fury, além da SHIELD. E, por fim, a gente termina com Origem Fatal, a história mais recente, é a história maior, mas é a história, a pior história, que poderia, o encadernado poderia se encerrar só nas duas primeiras. Inclusive, essas duas primeiras, elas estão no encadernado recente, que a Panini lançou, então, para escolher capa dura ou capa cartonada, mas com mais páginas, embora essas histórias não sejam muito boas, não sei, fica a dúvida, se você encontrar capa dura num preço de 40 reais, que é o preço dessa revista, acho que vale a pena ficar com aquela. Porque essa história, embora ela tenha sua importância cronológica em trazer e desenvolver a origem da Viúva Negra, nossa, o motivo para a história acontecer no presente, para a gente ter essas memórias sendo reavivadas, é grotesco, é papel sendo jogado fora. A história poderia ter metade das páginas ficando só no flashback, que seria muito melhor. Olha só como esse desenho é feio. Eu acho bizarro, porque o Tom Hanna e o Scott Hanna, eles não desenham mal. Eu conheço várias revistas que eles trabalham separados, que são bons os desenhos, mas aqui, nossa, era uma tristeza cada vez que eu olhava para eles. O olho não funciona, as proporções não funcionam. E o grande plot da história é que a Viúva Negra está sendo caçada por algum motivo, que vai ser desenvolvido lá para o final, mas é um motivo tão tosco, mas tão tosco, que é cafona e constrangedor o motivo. Porém, se você ignorar isso e ficar só por as páginas desenhadas por essa composição ruim, e vá para a parte histórica, para a parte de flashback, e a gente vai ter uma boa história com a arte do John Paul León, o autor captura perfeitamente a atmosfera sombria da trajetória do século XX, a trajetória de um século XX assombrado pela Guerra Fria, e a Viúva Negra, essencialmente, é filha dessa Guerra Fria, como eu disse no início do vídeo. Bem, a gente vai passar desde os anos depois da Primeira Guerra Mundial até momentos bem mais recentes, bem meses antes da história acontecer, e que vai meio que resumir qual é a trajetória da Viúva Negra, participação especial Capitão América, Wolverine, Soldado Invernal, tem o Homem de Ferro, tem os Vingadores e vários outros personagens com maior ou menor importância para o desenvolvimento. Quando vai chegando para o final, mesmo essa parte histórica é meio inútil, mas o que a gente tem nessa construção do passado da Natália, eu gostei bastante, então eu fico dividido. Nesse terceiro arco, Origem Fatal, ele vai do céu ao inferno, e que, bem, felizmente, é um encadernado muito bom, vale bastante a pena. São 240 páginas, como eu disse, joga fora, talvez, 40 páginas, e fica com as 200, sendo que 40 páginas é metade da última história, fica só com a outra metade, que faz parte do flashback. Ainda tem as capas, sempre tem um texto de introdução, contextualização, que vai contar sobre a personagem e a própria trajetória editorial. Bem legal essa coleção, vale bastante a pena. Se vocês pensarem em uma ou outra edição, acho que vale a pena. Tem, como eu disse no outro vídeo, tem algumas que já foram lançadas várias vezes, tem outras, como a do Pantera Negra, que trouxe histórias muito ruins, mas algumas, como essa da Viúva Negra, poxa, valeu cada centavo. Ou não, se eu pensar... Bem, vou parar de reclamar. Enfim, vocês leram essas histórias, não leram, compraram o novo encadernado da Panini, esse, ou qualquer um dessas outras histórias que foram publicadas ao longo dos últimos 20 anos? Comente aqui, a gente conversa nos comentários, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Pedro Presta no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba Presta o Galdi, onde falam sobre filmes e séries, todos os dias com... Com resenhas novas, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Viúva Negra, vocês não encontram esse encadernado, mas encontram o encadernado de capa dura, então se tiver numa promoção, talvez até valha a pena, ainda mais se vocês não tiverem acesso ao Carrefour e a essas revistas. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu, Rafael do Multiverso 38 e outras pessoas, que a gente convida, faz entrevista, sempre tem várias recomendações, discutindo vários temas de quadrinhos, filmes e séries, procuram no Spotify Accordade ou qualquer outro agregador de áudio, são episódios bastante atemporais, com várias recomendações, então são divertidos, vale a pena, vão lá. A gente fica por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, até mais e bons quadrinhos.